Aquilo que eu disse na outra hora, o Sporting vai querer se mostrar e o de Agosto vai querer se manter. Então será um jogo, terá momentos de jogo que serão muito ativos, com defesas muito ferrenhas e ataques muito, muito, muito assertivos. Portanto, será bom jogo. Tentou agora um remate Cristina Vidal e Júliara Machado faz passos. Imaculada Tito! Imaculada já passou pelo Beto Luanda. Já? É uma jogadora muito potente, tem um potencial de remate bom e creio que fará a diferença no jogo de hoje. Cleusia Costa trocar a bola com Selma Chaves. Cleusia! Tentou remate a tamponada por Vivalda da Silva. Vivalda Patrícia da Silva. Vivalda dá lugar a Regina Marcos. Juliana José Machado. Júli! Os passos? O que é que é isso, Juliana? É o segundo consecutivo. Selma Chaves! Sabe! No remate com o Enolaides Guevara, leva a melhor a Cubana ao serviço para a formação do 1º de Agosto. Hoje, pô. É um passo longo. Não consegue pegar. É isso. Até longe do Rosário. É um pouco na Juliana Machado. Ela teve esses problemas de partenatura do mundo. Os problemas de passos, de dribbos. E é isso que tem que ter atenção. Tem que ter atenção. Como uma grande jogadora de alto rendimento, não pode acontecer isso com frequência. Em menos de 5 minutos, a partir da 2ª novas para ela, aí é muito, 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 muito caro. A jogadora desse nível. Cleusia Costa, também uma atleta bastante inconformada. Ela dá muita luta. Não desiste nunca. Cleusia. Recupera a Juliana. Jogar com o Vivalda. Servir quem? Tati. Vi. Opa. O que é isso, Vivalda? O que é isso, Vivalda? Olha. Olha aqui. Olha aqui. É o grande Agosto. Prontos. É o favorito do jogo, mas... Vai encontrar... Vai encontrar dificuldades agora. Vai encontrar dificuldades agora. No... 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 Executar o seu ataque com uma defesa um pouco ativa. No esporte. Mas é muito cedo para definir qualquer coisa. Vamos esperar o desenrolado jogo para saber como é que as pessoas correm. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais uma falta, ganha o livro em sete metros. Liliana, Mário. É uma jogadora muito forte, é uma jogadora com um forte físico, excelente. Por mais que não seja muito grande, que nem a Adriana Albertina. É uma jogadora com muita garra e que hoje poderá ser um auxílio para o Sporting, para talvez defendê-la. Ele é muito forte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Defenda Milena Guevara Mão passo de Vivalda Eliana João, recupera o Bernadette Bello Cuidado, o Sporting tem que ter dificuldades com o consterno Esses erros infantis, é necessário que tenham uma calma Porque estamos lá com o Gran de Agosto, obviamente A calma vai fazer a parte dessa Não sei, não a acelha não para nessa Para continuar a cometer esses erros Porque tarde ao cedo, elas vão, vão, vão É Bernadette Bello Bello O ano passado E de repente apareceram na equipa O ano passado elas estevem na Não, estevem a jogar na equipa Sim, mas acho que eu creio que fez o campeonato de Júnior Sim, fez o Júnior também Tinha ideia de Júnior na altura Fez o Nacional, Sénior Pela equipa B Sim, sim, sim E depois fez o Júnior Ela e a Miliana Maric Mas e olha aqui Pelo número de jogos Como não tem esse tipo de evolução Não tem como Ela sai do campeonato de Júnior Por mais que não é muito Português, saíram campeãs E depois vai para a equipa A equipa B E depois aparece de novo aqui É muito jogo Não tem como não envolver Embate entre Cristiano Vidal E ainda leitos E o Sporting tira a guarda-redes Para fazer uma tata Mais igualada E pronto, vamos ver o que dá Foi por um fio É, no buraco da agulha O Sporting a fazer A marcar o seu primeiro golo Colou os oito minutos Foi mesmo no buraco da agulha De Louros De Louros para a mira de Rosário Acho que ele é nata de Kailer É de Bengala E olha o incrível Com um Porto desse Ela é muito forte Muito alto Muito grande E ela tem E o Salto Incrível Na ponta É normal Ela ser uma pivota Mas não Ela é É pontaínea Muito, muito, muito Muito do tempo Não quer dizer O Salto É feito É bom para o nosso amor É muito bom Nossa Mãe Gonzana Mateus A trocar com o Bernadette O mau passo de Juliana Machado Recupera o Sporting Está 4 a 1 9 minutos Está a primeira metade É, é, é É um resultado Para o Sporting Porque sabemos Que o Sporting É uma equipa O que é O onde Que está de direita É o João de Agosto E a 2 minutos Da primeira parte Está 1 a 4 Pronto É um resultado Não bom Está perdido É, mas é um resultado Satisfador É o grande Primeiro de Agosto É a campeã Imaculada É, tem remato potente Eu sou jogador de Sporting Será difícil Será difícil Será difícil Ela acertar muito Quando ficamos a posição E as jogadoras No primeiro lugar Estão a defender Também são altas Ela encontra Iliana Mário Encontra Bernadette Bello E algumas vezes Vai ter A vivão da Silva É a melhor jogadora Estrangeira A atuar no país Mas agora perdeu a oportunidade de naturalizar em eleitos, hoje já perdeu tempo, 37 anos de idade. Já, já perdeu tempo, mas é muito importante ter jogadoras marianças neste país, para talvez alavanca quer não ser jogador, quer não ser jogador, quer não ser jogador, tem outros tipos de equipa, como Petro, vamos olhar um pouco, querido, por causa que a jogadora está a investir um pouco mais. Beleza, ampliar a vantagem do Vila Gosto. O que é? A Dolores? A Dolores, futuramente, para aí que consiga ocupar a lateral, creio que ela pode fugir daqui a um tempo. Poderá talvez ir para a lateral e talvez fazer um papel que a Snide faz. Mas a Snide, a estrutura física também ajudava, é mais pequenina que a Dolores. Sim, mas a Dolores tem até uma qualidade de remoal, finalização excelente, vai tudo, vai aqui no campeonato mundial, ou até. Tem mais posicionamento de pivô, não é, a Dolores? Tem, mas ela já experimentou a lateral no campeonato nacional, já nos últimos dois jogos ela experimentou a lateral, e deu algum resultado, vamos lá ver com o trabalho se será possível ou não. Ju, Machado. Estou livre dos sete metros. Ju, Machado. Guadaluco, tu nossa Children. Envy. Umaес! TípicasMPolhas. Conta. Tu 있거든요. Peguei um pouco de certo que eu também deixei ao mesmo tempo apáisinho a As guarda-redes de equipas pequenas, elas crescem com equipas grandes. E as jogadoras grandes, como é o caso da Juliana, devem bater de primeira. Vamos. Vamos. Recupera a Rosana Mateus. O outro está de um baixo. É das jogadoras básicas experimentadas nessa formação militar. É um jogador que tem muita garra, muito defensiva, muito forte, muito motivada. E o cara tem que ver a diferença em partidas muito mais competitivas a nível de bola. Entrou agora a Dolores para ampliar a vantagem. É isso, é incrível. É incrível como ela faz no solto, com a estrutura física dela. O normal ou o comum, o normal não o comum, é que as pontas são mais reduzidas. E ela é muito grande. E faz defeitamente essa posição. A fazer o seu quarto golo na conta pessoal, Dolores com mira do Rosário. Olha aqui. É bem possível que a Dolores está já começar a assinar a vantagem, talvez, para ser a MVP de jogo. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. É muito cedo, mas vai aqui. Já são quatro. Ainda é muito cedo. Só apenas 15 minutos da primeira parte. Olha aqui, olha aqui. É que é o princípio, mas faz a diferença. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Já meteu o D e o O. Já está assinado. Já está assinado. Vai dar o quinto golo. Vamos esperar para ver. Já se passa 15 minutos. Ele é jogador a mais importante. Vamos dar gosto para fazer a tração. E vamos lá. De 8 e 5 são delas. São sinais. São sinais eles. São sinais. Nein. Exato. O Sandra Mateus já conduziu o jogo ofensivo de 1º de Agosto. Ahhh! Passou uma jogada individual. Seu Machados. Você achou muito bem o ângulo NLADES? NLADES, aquilo que você falou é muito tempo, muito tempo derrubou, isso conta com a sua experiência posicionada e o guarda-redes no fundo é posicionamento, é posicionamento. Se ela se muito bem posicionada, muitas vezes poderá interferir na conversa da adversária. NLADES, um dia sim, não há para ninguém. É isso, é a garra dela, ela é muito motivada, é muito, muito, muito guerreira, trabalha muito. Ju Machado. É boa defender a luta de um baixo. Já está na quadra, a atleta mais tempestão no 1º de agosto. Pois, será que não é uma atleta, a nível nacional, que mais campeonatos, mais campeonatos, entre as equipas que se fazem com isso nessa edição? Será que não é? Será que não é? Provavelmente sim. Natália Bernardo dos Santos já joga há muito tempo pela formação do 1º de agosto. Ela já começa assim. Quando entra no 1º de agosto, para subir uma mais velha, Marcelino Aquial ainda jogado. que tem o privilégio de partilhar campo para subir uma. Agora um tem-out solicitado pelo técnico Carlos de Araújo, o timoneiro principal da formação do suporte do Wanda. Vamos ouvir os treinadores. Que orientação passam? Um ataque, vai mais se matar. Não estava mais tão grande. Vamos apagar. Vamos apagar. Vamos apagar. Vamos apagar. A ponta apagar. A ponta não sobe. 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 E o público sabe aplauder. O povo sabe aplaude. E ela tá, 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 tá motivada. O público a favor, a província, e pronto, vamos lá ver, vamos lá ver. E tem, é claro, tem a família, os amigos, as pessoas que a viram crescer. E é um exemplo, é um exemplo, e vai que os clubes começam a trabalhar mais nesses clubes para mandar jogadores mais para fora, e o pessoal vai ganhar a província. Lésia Costa. Lésia Costa, e ela volta para casa pessoal ou para uma equipa, porque ela aí traz outra qualidade. Vai que. A uma escruzada na equipa do primeiro lugar. A uma escruzada. Não, foi a Rosana Mateus. Excluída. É o que é necessário que o Sporting aproveita essa inferioridade do primeiro de agosto. e que, de meia, levantava. Poxa, poxa. 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E tá lá. A diferença de 5 é o Sporting que joga nisso. Olha que o Ronaldo Agosto... Lama 2 já marcou 2 golos. Estava perdendo por nós dois... Los Santos vai marcar 2 o segundo de agosto... O mundo já vem de 100 mil... Em um momento em 24 minutos... Não marca 3 golos... Pronto, o Sporting tem que saber gerir. Não pode jogar igual o campeão de agosto, porque é o grande campeão de agosto, por conta do banco, não tem como gerir um banco, não tem um banco muito, muito, muito forte, então tem muita calma, no final não trago para ver se esse jogo. Lili, é muito calculista essa jogadora Lili Anamari. Amigo, amigo, amigo nacional, creio que ela está, 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 está seguindo os bons passos, que são os passos da Albertina. Ela está, ela está, ela está, não de gol de igual maneira, obviamente, mas está, 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 está já, senão se eu não mostro essa posição de pivô. Ela é muito forte, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, a Albertina que a soma é tão somente a terceira melhor pivô do mundo. Poxa, não, ali, ali é possível, lá é possível trabalhar, é possível superar, mas é muito, é muito, é muito, é possível trabalhar muito. A Albertina é uma, 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 uma atleta muito disciplinada, quer tática aí, isso é tecnicamente, isso, 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 isso que é a terceira, A Lili é muito nova, ainda tem muito tempo para, 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 para poder seguir o espaço, e ela tem a oportunidade de contar, no país, ela tem a mesma equipa, por nome, então, há muito, há muito que aprender, há razões para, para um dia, talvez, superar, há razões. Exatamente, está muito bem caminhada, a Lili é de Maio, ele, às vezes, é um dos melhores pivôs que o país tem, pelo menos, está no top 3. A razão disso é que, tem sido, convocada, pelo menos, nas últimas seleções, está lá, de Inglaterra Maio. É por causa da garra mesmo, ele é muito, é muito forte, e é muito defensiva, ela é muito defensiva também. A Lili, é incrível a capacidade, desta guarda-redes, do primeiro de agosto. Lili. Já está, mais uma vez. Vai agora, acho que é o seu terceiro golo, partida, e é, vamos lá ver, é isso que eu disse, é, porque o esporte não tenha muita calma, muita tranquilidade, não jogo de gol-mode no agosto, não é possível. Não é possível. Não é possível. Em inglês. Pronto. E olha, двух, três, 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 três. Cada um, aquela costa, acusou a ovo. Cada um. É muito difícil com o seu remate, não é tão, tão conforto. Então é necessário criar condições de dar mais espaço, que ela possui mais a baliza aos novos membros. Não sei o que aconteceu, a Imaculada Título remata mais forte com a Cláudia. Pois, mas a saúde da Cláudia ajuda muito. Então há necessidade de criar condições para essas duas jogadoras, aproveitar as coisas que elas têm. Regina Marcos a ser travada e falta, subia para as matadas, Juliana Machado a servir, Dolores. Já assinou, é o 10, é o O e o R. Vamos lá ver, vamos ver. Já está assinado, já está assinado. E o público quer ajudar, ela está motivada. Está a jogar em casa? Pois, pois. E há muitos indicadores de fazer um jogo perfeito. E agora, Eric, o Sporting tem que ter mais calma. Tem que ter mais calma porque perde a presa. Vai ficar dois minutos. É difícil. Vamos sair e fazer um ataque mais demorado do tema da jogadora que oferecia, oferece muita qualidade no seu ataque. Mas tem que ter muita calma para que não perca o controle. O controle, nada da defesa. Está bom, tá? O espaço longo da vivada era para o alcance da Luzia Kiela. Depois de 20 minutos da primeira parte, a Luzia entra. A Luzia é uma canhota alta porque tem um remate potente. Vamos lá ver qual será o impacto da sua entrada no jogo. E olha, vamos lá. Luzia está on-se. Ele é um livro dos sete metros. Foi um torrado a Luzia Kiela. É isso. Jogadoras de qualidade fazem isso. Quando entroem, impactam. E a Luzia é daquelas jogadoras que tem muito tempo. Acho que nunca saiu. Tenho certeza que nunca saiu do final de agosto. É pilha de casa, é muito forte. E entrou e mostrou logo a sua qualidade. Arrancou um livro dos sentimentos. E quem vai bater? Foch. Natália? É tudo o que eu disse em muitas partidas. Cada jogo vamos ter uma rainha, uma dona da selva. E se olhamos nesse jogo, a Natália é uma dessas, pela experiência e pela qualidade que oferece no jogo. Cristina Vidal entra para ajudar a equipa do Sporting. Vocês vão ser jogadores a perceber que está na baliza, simplesmente. Eu, nem Leides Guevara. Uma das guarda-redes que muito, 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 muito tem feito, ou muito, muito tem entreter no jogo. Já passam três grandes defesas que ela que atuou durante o jogo e pronto. Mostra a qualidade que ela tem. Entra também para a quadra Donano e Palanga. Olha, 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 olha. Olha a diferença entre a Dolores e a Luzia e a Kiala. A Luzia faz o seu primeiro remato na ponta e pronto. Não consegue executar com eficácia. E já a Dolores tem mais um pouco, um pouco mais, mais forte. E a Luzia conseguiu executar 100% e 100 rematos na ponta. A Dolores também o técnico terá atirado para descansar um pouco. Sim, sim. E também para talvez não sentir-se emocionada com o seu apoio. Isso pode acontecer, não é? Não é só outra coisa que o tipo aí não... A terminadora Natália Bernardo dos Santos. E pronto, começou a assinar. Também. Também. Já vai com quatro a três golos na partida. E vamos, vamos, vamos. A não cedo e vamos lá vou. Natália, Maria Bernardo dos Santos, a irmã da Craco, das Cracos. A melhor jogadora de todos os tempos para que vim aqui há. Uma das matriarcas da Bona Senhora. Foi uma grande jogadora. E aí está aí a irmã, o legal da família. Pronto. E que venha mais pessoas dessa família e que explorem essa família. Vai que tem algo de bom. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Natália começa a jogar muito certo. Estou recordado que Angola, o último africano de Angola que ganhou em 2016. Mas o Santália foi um do pico. Outro. E olha que naquela temporada ela sempre mais ativa. E olha que a qualidade, ela não perde a qualidade. O que acontece é que ela ganha maturidade esportiva, que agora é de muito diferente. E foi a porta-bandeira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Foi, foi. Ela amadurece cada dia que faz. Ela agora joga pela experiência. Porque se fosse, se fosse pela idade, já não teria o mesmo momento. Mas com a experiência que ela tem, não tem como. Mais um carmão, né? O Sporting tem muita calma. Ele tem muita calma. Rossana Tito a jogar com Vivalda da Silva. A semir jogo individual. Semir! E marcou! Vivalda Patrícia da Silva a fazer o 15º golo da formação do 1º de Agosto. Contra quadro do Sporting de Luanda. 26 minutos e 49 segundos. Mais um Tarnouvel. E é quem? É quem? Cleusia Costa. É a Cleusia. E a Cleusia está com muitos problemas. Está nervosa. É muito boa jogadora a Cleusia. Mas está nervosa. Realmente. E a não ajudar, deste jeito, a sua equipa. E o treinador é o seu papel treinador, né? Acalmar o jogador neste momento. Não está. Não está tensa. Não está conseguindo acertar. E é preciso chamá-la. A razão. Não mantê-la tranquila para conseguir fazer bem o seu trabalho. Porque é uma grande jogadora. 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 É muito importante. Muito o resultado. Olha que faltam agora dois minutos. É preciso fazer um campeonato de onze. E vai que os jogos não marquem. E vai que a goza não marca aí. É isso. Os jogos fazem-se assim. Em cada momento. Não se pode desleixar. Não se pode desaparecer... Regina, o que é que é isso? E eu pergunto ao custódio, você viu o que eu vi? Olha que vi, e vi com os dois olhos, dois olhos de verde. É isso, as grandes jogadoras aparecem assim, em circunstâncias que você menos espera. Ela apareceu com o movimento para dentro, muito bem feito, enganou a defesa, e que ninguém contava aí com uma atenção perfeita. E é isso, é isso, é as grandes jogadoras que fazem isso. Regina Marcos, carinha de anjo, mas atitude, de lobo mau. Pois, e as jogadoras têm esse tipo de qualidade, não é? É o estilo de anjo, é o estilo de táticos, de lobo. É isso que importa, é isso que se precisa para as equipas serem campeãs, e mostrarem um jogo com muita qualidade a nível nacional e não só. Isso influencia muito, muito nos campeonatos africanos e mundiais. Juliano, Regina, Regina! Carinha de anjo e atitude de lobo mau, esta é Regina Lino Marcos. E está a mil, não está a cem, ela está a mil. Está com bons movimentos, boa finalização. Isso está, isso faz fácil, está a facilitar, está a facilitar. E o 12 de agosto está nessa diferença, ela faz três ataques consecutivos, ou dois ataques consecutivos, e a finalizar, e é perfeito, e motiva a equipa. As colegas vão continuar a defender forte, com uma defesa muito, muito forte. E olha, olha, vai ser difícil o Sporting passar, para essa defesa muito ativa do agosto. É sério, criar uma outra tática ofensiva para conseguir superar essa defesa, porque é muito forte. E está lá, A, A, do sempre, na lei. Terminou o jogo. Gustavo, vamos ao rápido resumo desta primeira parte. Por uma primeira parte, muito, muito bem ditada, por parte do agosto. Vou muito dar novas do Sporting, no ano. É a necessidade do treino do Sporting, conversar com as suas, com as suas, com as suas letras, de manter as calmas, de dizer que o jogo, como é, se tiver de gol, ou seja, a partida não está para jogar de igual para igual. Deve-se respeitar o adversário, porque é muito bom, tem campeão afetando. O Sporting tem que manter mais calma, circular mais a bola, manter mais a bola consigo, e mudar sua taxa. A sua figura não está a aparecer no jogo, as pontas não estão a aparecer. Há necessidade de lhes trazê-las ao jogo, para ver se poderão, talvez, melhorar a situação que estão a vencer a bola. Ok, vamos ao Porto do intervalo, voltamos daqui a bocadinho. Eu vos espero poder ver o Porto do Golfo. Eu vos espero poder ver o Porto do Golfo. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala, Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala, Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala, Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala, Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal, na província de Bengala. O regaço da modalidade. O melhor do Andubal africano vai ser destaque em terras das Acácias Rúbaras e dos Flamingos. Parceria, Associação Provincial de Andubal de Bengala. Apoio Institucional, Governo Provincial de Bengala. Patrocínio, Total Energia, Andiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonilce, Bai e Pura. A Federação Angolana de Andubal realiza entre 13 e 25 de maio, o 45º Campeonato Nacional Sênior Feminino de Andubal. A Federação Angolana de Andubal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Nautina António a jogar com um maculado título A ser importunada por Bongo Amazel A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FAZE PASSOS FAZE PASSOS LA CARA HAZINGO BRENARDO BISSANTOS E В Jean BIATRICH 6 minutes 13s está a segunda parte 25 o primeiro de agosto 5 o Sporting de Luanda o técnico Carlos de Araújo faz a entrada agora Cristina Vidal Cristina Vidal que é uma habitué também nestas vidas já joga a tempo considerável olha a Jéssica Paulo o remate é interceptado e agora mal passa Eliane Paulo Jéssica Paulo a fazer um passo errado mas ainda assim terá sofrido falta antes Arantino António a devolver para Jéssica Paulo remate o embate atrás recupera a equipa do primeiro de agosto calma Natália a jogar com o outro do baixo a fazer o 26º golo da formação do primeiro de agosto é livre a favor da equipa do Sporting já cobrado Jéssica a trocar com a Naltina a tentar penetração mas a muralha de agosto do primeiro de agosto está muito bem montada Jéssica Paulo imaculada Tito bastante tecnicista esta camisola desde a formação do Sporting imaculada remate forte e ganho do Sporting do Anda 6.26 imaculada Tito de resto já teve passagem pelo 4º do Anda é habituado a serridos já joga a tempo considerável Carlos Niver do espanhol ao serviço da formação do R20 faz entrar Bernadette Carnabello a jovem que também é de manuela está a jogar em casa e que passe de outra de um baixo para um bongo ufa bem baixo que qualidade e olá é um espetáculo é um recital de ambola aqui no pavilhão a Cássias Rubras em Manguela é a campeã africana a dar aqui uma boa aula de um bom hoje a Céu Machado eu não aprecio do jogo a camisola certo do Sporting imaculada Tito a bater Indiana Paulo Andiano mata Paulo em nome desta guarda-rax do 1º de agosto 7'27 20 goles de diferença a outra de um baixo tem muita qualidade Natalha a queixar-se de Natalha terá ido de um bom rosto Natalha Maria Bernardo dos Santos nascida 25 de dezembro de 1986 vai completar este ano 38 anos de idade a jogar a mais alto nível com a idade que tem de um bom rosto e imaculada Tito Jessica remate forte defende Indiana recupera Bernadette joga com o final da Patricia depois para Indiana para Bernadette Belo luta do baixo e balda Lili a pedir a bola e pede calma luta do baixo Natalha tem pressa Natalha quer resolver o jogo mas ainda falta muito falta muito por se jogar Jessica Cristina Vidal muito a quem da expectativa no dia de hoje imaculada Tito Juliana tem tem de parar está a caída a atleta do Sporting de Luanda Cristina Vidal e é o público agora a querer animar a festa está a se fazer é fome tem que respeitar a dor do atleta a necessidade de uma intervenção terá do facto caído muito mal vai ser agora acudida vai ser socorrida pela equipa do Inemão do Inemão A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Olha Cléusia, arremata forte nas alturas e marca mais um do Sporting. 10.30. Eu gosto com o Regina. Juliana Machado a não comprometer a marcar mais um. 31. Para o de Agosto, 10 para o Sporting de Luanda. Imaculado a trocar com Cléusia. E aí? E aí? O que é isso? Está a jogar a formação do 1º de Agosto, Bernadette Belo, remate defendido pela Granada do Sporting. Está a jogar a formação Leonina de Luanda. A Jéssica Paula a manter-se mais tempo em campo e a contribuir de que maneira para a sua equipa. Oi, o que é que é isso? A Liana João, a Sara Mateus está na quadra. Um mau passe da Regina, bastante denunciado, com pouca força. Hum, meu Deus! Recupera a luta a isolar Juliana Machado, que não falha. 32 de 1º de Agosto, desde Sporting de Luanda. Léausia. Léausia. É uma falta cavada por Cléusia, foi impedida por Luta de um baixo. Vai jogar a equipa do Sporting com Anauquíno António. A bola para ter essa equipa do Sporting para jogar com Anauquíno. A Liana João a não marcar. 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 A Liana João. A Liana João a não marcar. 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 Mais um golo de Cláudia Costa. Luzi aqui a aula. O remato forte da Regina Marcos, que dá lugar à Rosana Mateus. Cláudia Costa, remato forte, mas defende a Eliane, sem jogar a Rosana Mateus. Rosana, remata forte, faz o trigésimo terceiro. Mais uma defesa de Eliane e distorção de Vivaldo. Rop de bolle, de Eliane zo. Rop de Boeorda Costa. Rop de Boe. Rop de Boe. Aplausos 33.13, 20 minutos e 40 segundos. 3 minutos e alguns segundos para terminar o desafio. Rogira, ao trocar com Rossana, remate, a não levar a direção desejada. Donane Palanga. A ganhar um jogo já com pouquíssima história para ser contada nesta fase verdadeira. Faltam dois minutos e meio. Perdeu a bola. Vonete Domingos. A reduzir para marcar o décimo quarto golo da sua equipa. E assim é reduzir para... Luzinha Chiala. Pura Vula. Vila. 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 Estamos a segundos para o fim do desafio. Rassana Matheus remata forte, mas defende e no contra-golpe Donana faz o... Carlos Araújo fede desconto o tempo a faltar em 30 segundos. O que puder ainda dizer. Faltam apenas segundos para então nos esgotarmos. E o que puder ainda estará vivendo. 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 Jéssica Paulo é importunada por Russana Matheus. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é. Sobretudo é importante não cometer errores, temos que ir ganhando os jogos, a fase de grupos é muito importante para nós, e acho que o equipe controlou bem a primeira parte e a segunda parte do jogo, então estou muito contento, acho que de todo o campeonato, este foi o jogo mais completo que fizemos. Obrigado professor, boa sorte. Vamos ouvir Carlos de Araújo, o timoneiro principal da formação do Sporting do Manda. Professor, gostávamos que nos dissesse sempre que a sua equipa cumpriu em parte aquilo que terá orientado, sabiam que estavam defrontados no 1º de agosto que é a campeã africana? Obrigado. Ouvirei-me VIP deste desafio. Vamos ouvir. Ela disse que nunca havia de falar. Oxe, não tem como, não tem como. Vai posicionar-se, dirigir-se ao microfone e olhar para a câmara. Dolores do Rosário, encosta um bocadinho, mas não tenha medo. Quem marca aquele número de golos não pode ter medo de falar à imprensa. Para a televisão da Federação Angolana de Handball, diga Dolores, qual é o sentimento que você vive neste momento? Primeiramente agradecer a Deus por mais uma vitória. Não foi fácil. Estou feliz por ser MVP e ajudei a equipa a ganhar. Ok. Quais os desafios para frente e o que é que estes amantes, estes adeptos que estavam aqui a aplaudir a Dolores podem esperar para os próximos jogos? Eu agradeço muito. Vamos continuar a trabalhar porque não vai ser fácil. Obrigada a todos os meus adeptos. Obrigado, Dolores. De nada. Aposta feita, aposta ganha. Dolores do Rosário é a ponta direita do primeiro de agosto, que ajudou e de que maneira contribuiu com nove golos marcados para a vitória da sua formação ante o Sporting de Luanda. E nós por cá colocámos ponto final, mais uma transmissão, voltamos amanhã para o terceiro dia de prova. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela querida audiência. Prometemos certamente estar aqui a partir das oito da manhã. E vale recordar que isso é uma transmissão da televisão da Federação Galera de Antebol, mas com a produção exclusiva da TV Belos. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.